Quando eu deixei a minha terra Tinha na mente um anseio Desculpar a minha guimeira Toda que ainda eu tentei Fui morar na capital Já me meti num bileio Me amasei com uma perganta E a infeliz me enxão de guampa Tá feio, mas tá pareio 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 Eu, Juleiro Sobrava guampada de cá E chifrada de lá Eu, Juleiro Fui trabalhar numa rádia De entusiasmo eu tava cheio Mas lá só tinha alemão E o negrinho ali no meio E eles falavam de mim Me chamando até de feio E eu me fazendo de surdo Porque eu entendia tudo Tá feio, mas tá pareio 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 E as alemãs diziam assim No pisco, no enxote, na regra Chinelo do poupier Alá, chinelo do poupier Esta vida de cantor Dinheiro ainda não veio O que veio foi só conta Vem de dívida Eu ando cheio Mas como eu sou pagador Pago as contas no sorteio E o cobrador, meu amigo Depois eu falo contigo Tá feio, mas tá pareio 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 Eu falei pro cobrador assim Ô rapazinho Se tu quer me cobrar de novo Tirar teu nome de dentro do copo Num domingo, fim de tarde Era final de rodeio Eu entrei numa peleia Vi que o caos ficou feio Todos batendo nem mim E eu só lido no meio Apanhando bem quietito Vez em quando eu dava um grito Tá feio, mas tá pareio 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 Sobrava porreta e faltava couro pra bater no reino Mas tá feio, mas tá pareio Eu que vivo de cantiga Tendo festa eu tô no meio Defendendo algum trocado Sempre faço algum floreio Esperando a tal fortuna Que até hoje não veio Não tá bem como eu queria Mas vivo com alegria Tá feio, mas tá pareio 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 E a gorizadinha lá em casa Estão tudo debucho cheio Tá feio, mas tá pareio Obrigado.